Paz e Luz, Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus esteja sobre você. Falamos sobre o livro de Números, poderia ser chamado de No Deserto. E esse livro de Números falava sobre os conflitos do povo de Israel com seu Deus e o relacionamento entre Deus e Israel. Agora vamos para o último livro do Pentateuco. O último livro do Pentateuco que se chama Deuteronômio. A segunda lei ou regras sacerdotais. Vamos continuar lendo a nossa apostila, já que todo o nosso material é lido e não escrito. Você não vai ter o trabalho de ler, apenas de escutar e aprender. Aprende em nome de Jesus. Falamos sobre o livro de Números. Agora vamos para o livro de Deuteronômio, concluir o assunto Pentateuco e análise dos livros do Pentateuco. Vamos continuar. Diz assim, o livro, o nome do livro de Números, ou seja, segundo a lei, sugere sua natureza e propósito. Situado muito apropriadamente em nossa Bíblia, como o último dos cinco livros de Moisés, sumaria, ou seja, conclui e põe em foco a mensagem incluída nos quatro livros anteriores. Isto não significa que se trata meramente de repetições do que é dito previamente. O livro de Deuteronômio é, na verdade, um livro que focaliza os acontecimentos ventilados anteriormente nos demais livros, particularmente o livro de Êxodo e o livro de Números. Porém, ultrapassa esses registros, devido ao fato que tanto ele cita, como interpreta, como se adapta o texto e as leis que foram faladas. Então, o livro de Deuteronômio, ou seja, segundo a lei, ele retrata o assunto anterior. Porém, ele dá significado e interpreta muitos acontecimentos que aconteceram nos livros anteriores. Vamos continuar. Por toda a página do livro, os acontecimentos historiados estão prestes de, cheios de significados. Moisés nos fornece bastante material histórico, mas, em quase todos os casos, ele relaciona os acontecimentos a lições espirituais que os mesmos sublinham. Então, ele toma a legislação que o Senhor dera a Israel quase 40 anos antes e adapta as condições de vida fixas na terra aonde Israel em breve haveria de entrar. Então, é uma preparação justamente para a entrada da nova terra. E o próprio Moisés pega essas orientações que foram dadas lá no começo, há 40 anos atrás, e adapta essas orientações aos acontecimentos que ele acreditava que iriam acontecer dentro da nova terra. Quando o livro foi escrito, a nação de Israel se encontrava na terra de Moab, a leste do Rio Jordão e do Mar Morto. Antes disso, Israel haveria fracassado por falta de fé e não entrou na Palestina. Agora, 38 anos depois, Moisés reúne todo o povo e procura infundir a fé que os capacitaria a prosseguir obedientemente à frente até a chegada da terra prometida. À frente deles estenderia-se a herança, estaria a bênção de Deus. Os perigos visíveis e invisíveis também jaziam à frente. Mesmo com eles estava o seu Deus, o qual vieram a conhecer melhor durante a experiência que tiveram na península do Sinai, com suas rudezas e desolações. Então, aquelas experiências que houve entre o povo de Israel e Deus, deu a Israel a capacidade, a maturidade de entrar na terra prometida. Esta capacidade que eles não tinham. Eles aprenderam com os problemas que eles tiveram no deserto e com as suas próprias fraquezas, vamos dizer assim. E o livro de Deuteronômio vem mostrando isso e apresenta Moisés incentivando o povo, alertando aqueles israelitas da época a usar fé, porque a bênção estava na frente dele. E eles precisavam tomar posse daquela bênção. Moisés percebeu, e corretamente, que o povo precisava de fé, descentralizar os seus esforços na busca da terra prometida, para que pudesse acompanhar a bênção de Deus. O livro cobre a gama inteira de perguntas que se derivavam dessa nova fase da existência de Israel. Sua atitude para com o Senhor é naturalmente o problema principal. Moisés contou do zelo que era capaz, conclama Israel para que confie no Senhor de todo o coração, e para que faça a sua lei, e para que obedeça a sua lei, e faça da sua lei o impulso necessário para conseguir a bênção de Deus. Isso mostra que o cristão, ele vence a Deus em obediência. Olha só o exemplo do livro de Moisés para os livros atuais do Novo Testamento. Na verdade, o que nós encontramos no livro de Deuteronômio, é justamente um exemplo para o livro atual, para os livros atuais do cristianismo. Vamos continuar nesse assunto?